Protagonizada por Débora Seco e Murilo Benício, a América foi confirmada como uma substituta de Senhora do Destino no Canal Viva. Mas não é sobre a história da novela que a gente tá aqui pra falar hoje. É sobre uma história que aconteceu nos bastidores da novela, sobre a briga entre Glória Pérez, a autora, e Jaime Monjardim, o diretor. Isso tudo logo depois da vinheta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já vou pedir pra você deixar o seu like, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que é fã de América. Ou se for o hater, também vale. Sou louco forte de América. Sou louco forte de amor. Sou louco forte de América. Sou louco forte de amores. Sou louco forte de América. América foi um dos maiores sucessos dos anos 2000 da Globo. Mas isso não foi desde o primeiro capítulo, não, viu? As primeiras semanas da novela marcaram uma audiência bem baixa, o que chegou a preocupar bastante a Globo. E aí, a Glória Pérez, a autora da novela, nesse olho do furacão que ela foi colocada com toda a pressão para reverter os números, começou a alincar os pontos que ela achou que precisava mudar. E a Glória chegou à conclusão de que não dava para continuar com o Jaime Monjardim como diretor. Eles tinham feito uma dupla de sucesso lá na novela O Clone. Mas tudo o que eles fizeram de sucesso lá em O Clone e tentaram repetir em América, deu errado por algum motivo. A Glória, ela dizia que a novela que ela escrevia não era a novela que estava indo para o ar. Que cenas solares, alegres, saíam como cenas meio tristes, dramáticas, exageradas. E o culpado disso seria o Jaime Monjardim. Pois é, acabou que não teve como manter aquela situação e o Jaime saiu da novela. Assim que ele saiu, ele foi substituído pelo Marcos Chetman, que logo quando entrou já fez uma revolução na novela, né? Pegou aquela abertura que era com a música do Milton Nascimento, com imagens do casal em contraponto com a América, enfim. Pegou tudo aquilo e jogou na lata de lixo e colocou uma abertura com a Ivete Sangalo cantando Suelouco Porte América. Pegou aquelas trilhas épicas que o Jaime Monjardim adora usar e usava horrores em América e tirou também do caminho, substituiu os temas por temas mais populares. E aí a Glória também fez vários ajustes no texto, né? Ela antecipou barracos, situações, coisas que pudessem movimentar a trama e deu certo. Sou louco Porte América, sou louco Porte Amor... Cuidado! Sou louco Porte América, sou louco Porte Amor... Sou louco Porte América, sou louco Porte Amor... Mas que cuidado! Mas que critério! A novela conseguiu virar o jogo e não apenas terminou com uma boa audiência, mas com uma das melhores audiências dos anos 2000. E isso foi uma marca que nenhuma novela depois dela alcançou. Então, a América realmente se consagrou como um sucesso. Mas, apesar disso tudo, ela nunca mais foi reprisada. Até agora, claro. Mas é curioso perceber que aqui no Brasil, a figura máxima de uma novela, a figura máxima da produção audiovisual é o autor. Diferente do cinema, onde a figura máxima é o diretor. E aí, quando essas duas personalidades não se entendem bem, sempre dá problema. A gente tem vários casos na nossa teledramaturgia, mas um dos mais recentes envolve ele, o mais temido das novelas, Valcir Carrasco. Tem o tempo dele, né? O Valcir, lá por 2017, 2018, fez a novela O Outro Lado do Paraíso, e a direção ficou a cargo de Mauro Mendonça Filho, que já havia trabalhado com ele em Verdades Secretas. Acontece que, em O Outro Lado do Paraíso, o Mauro Mendonça Filho queria fazer algo muito conceitual. Tanto que o primeiro capítulo, nem abertura tem. São os créditos colocados de uma maneira bem cinematográfica, um começo longo. Assim, cenas que geralmente não são feitas em novela. Cenas que são bem próprias da linguagem do cinema. E eles seguiam a novela com bastante filtro, com trilhas muito diferentonas e tudo mais. Só que a novela, no seu cerne, era uma grande pataquada. Era uma farofa, assim, com todos os elementos possíveis pra fazer uma bomba popularesca. Então, a gente tem Laura Cardoso sendo dona de puteiro. Inclusive, tem uma cena muito bizarra dela indo de rasta pra cima ao som de Pablo Vittar. Tem um delegado cujo plot é gostar de usar calcinha e outras tramas muito malucas, como a do nanismo que a gente vê nessa novela. Mas, enfim, tinha momentos que o Mauro chegava aí pro Twitter reclamar de algumas decisões do roteiro. Olha só que loucura! E o Alcir Carrasco? Ele não se conteve com traumatizar apenas um diretor. Não, ele foi atrás de traumatizar mais. Na sua segunda empreitada, ele fez uma parceria com a Mora Mautner, que dirigiu tanto A Dona do Pedaço quanto Verdades Secretas 2. E em A Dona do Pedaço, funcionou muito bem. Mas em Verdades Secretas, ela novamente tentou colocar um conceito. Ela queria fazer tudo muito neon, com muitas cenas de apreciação, com muitas cenas mais lentas. Só que a novela não tinha isso no roteiro. O roteiro era uma grande palhaçada, novamente. na Valsir pensando em fisgar o máximo de público possível. E aí ela rompeu com o Valsir também. E aí, na sua atual novela que ela tá dirigindo, que é o remake de Elas por Elas, ela deu um shade, assim, na coletiva de imprensa. Ela comentou que é uma novela mais socada no texto e menos na forma. Então, parece que a Gui aprendeu lição. Inclusive, olha só como é o karma. Gloria Pérez e Marcos Chetman repetiram a parceria de sucesso em Caminho das Índias. Salve, Jorge! Amém! Mas quando chegou na novela da Morena, as coisas saíram um pouco de controle. A pessoa levantando sempre com você na rua Isso porque o Marcos tava pesando demais a mão na comédia. Então, tinham dias que a personagem era traficada e a novela encerrava o som de um pagodão, sabe? O que é o Marcos Chetman? Vamos fazer pará-papá-rapá-rapapá-rapapa-rapa-rapá-rapá-rapá-rapá. E está perdendo a miss, descendo na marada. O Marcos Chetman? Começa a festa, é da noite inteira. É! Ele realmente pesou demais a mão Em comédia, em instrumentais cômicos E aí tinha muita cena que a Glória tentava fazer dramática Que não dava pra levar a sério por causa da direção Então você vê como é importante Que o diretor e o autor Conversem bem, que tenham bem acertado O que será transformado em conteúdo Porque senão acaba virando um Frankenstein Com o autor dizendo uma coisa E o diretor escrevendo outra por cima Mas enfim, a América vai finalmente Sair da gaveta da Globo A Sol vai poder ver a luz do Sol novamente E você, tá ansioso pra assistir a América? Pretende assistir a América? Deixa aí seu comentário e até a próxima pessoal Tchau! A Portia América A Portia América